TV digital, marketing digital com conteúdo relevante para você. E aqui mais uma entrevista, a gente está falando com o Sérgio. O seu negócio é trabalhar com o novo consumidor, é isso? Exatamente. E quem é este novo consumidor? Na verdade, a gente trabalha a jornada do consumidor. Então, hoje a gente não considera mais o consumidor digital ou o consumidor offline. A gente trabalha toda a jornada, desde o consumidor acorda até a hora que ele vai dormir. Então, se ele está no elevador, eu vou atingir ele com uma mídia de elevador. Se ele está na internet, eu vou atingir ele na internet. E se ele estiver assistindo TV, eu vou atingir na televisão. Então, a gente não faz distinção de mídias. A gente trabalha o consumidor. Uma coisa interessante que você está falando, que é essa abordagem cada vez mais focada na pessoa, centralizada e as decisões centralizadas nela. E o entendimento que acaba sendo mais global dentro desse consumidor e da jornada que ele faz em cada decisão de compra, não é isso? Exatamente. A gente trabalha muito mais o comportamento do consumidor, o perfil do consumidor, do que propriamente um plano estratégico de mídia. E é muito mais matemática, estatística e dados do que criativo. A gente não é contra um processo criativo, mas a gente acredita que inicia com o estudo dos números e a base de dados antes de ir para o processo criativo. E como o mercado, a maturidade do mercado, tem entendido essa visão um pouco mais holística do consumidor? Então, o mercado agora está começando a entender muito mais. Por quê? Porque contra número não há argumento. Então, a cada mês que a gente apresenta um relatório, tanto para o cliente e tanto a qualidade da mídia que é apresentada para o consumidor, ambos, a gente está conseguindo criar um ecossistema muito mais confortável. Porque a gente não atinge o consumidor com uma mídia que não interessa e, ao mesmo tempo, o anunciante atinge esse consumidor de uma maneira muito mais assertiva. E como você tem visto hoje essa questão da pulverização da audiência? O consumidor lá está na TV, na rádio, mas também está na internet. Quando ele está na internet, ele está vendo um artigo, está no LinkedIn, está no WhatsApp. É um consumidor cada vez mais difícil de impactar, não é, senhor? É, mais difícil, mais exigente, mais informado. Porque antigamente, como que era? O rei falava para o súdito, o jornal nacional falava para os telespectadores, o rádio para o ouvinte. Agora a comunicação é unilateral, desculpa, ela é interativa. Então você tem que falar com o consumidor e provocar para que ele te devolva a informação no formato que você consiga construir uma comunicação com ele. porque se você quiser empurrar algum tipo de comunicação para o consumidor, ele, rapidamente, vai se tornar um inimigo da sua marca. E a questão da pulverização, eu acho que a pulverização, ela, na verdade, está se transformando muito mais assertiva. A gente fala que a mídia é granular, né? Para você atingir o consumidor de maneira correta. e muito mais confortável para todo o mercado, né? E é claro, assim, eu entendo que você faz uma... apresenta uma solução muito customizada para cada cliente, uma vez que cada um tem o seu respectivo cliente, mas de uma maneira geral, assim, para quem está acompanhando a gente aí na TV agora, e às vezes fica um pouco aflito, né? De qual caminho seguir. Quais soluções e ferramentas vocês têm usado e que parecem ser um bom caminho e que, de repente, a gente possa nortear aí quem está acompanhando a gente? Tá. Lá na agência, a gente faz muito feijão com arroz, que a gente fala. A gente não inova tanto e não testa e não faz nenhum cliente de cobaia. Mas, a gente sempre está na vanguarda. Então, todo mundo fala de mídia programática, a gente usa a mídia programática, o DMP, o Big Data e o mais importante, todo anunciante da nossa agência, ele tem um dashboard que ele acompanha em tempo real as ações de mídia. Então, com isso, a gente ganha um aliado. Normalmente, o que a gente vê no mercado é a agência querer esconder os dados do cliente para que não mostre as suas fraquezas. A gente não. Desde o início, a gente apresenta os dados. Então, o cliente se torna o cúmplice do planejamento de mídia que a gente está fazendo. Mês a mês, a gente vai ficando mais integrado e mais assertivo. Então, com isso, a gente não tem aquelas discussões e perda de tempo se a mídia está assertiva, se não está, se o número está certo, se está errado. Todo mundo fica tranquilo. E, por outro lado, o cliente também acaba entendendo que esse processo de aprendizagem e do namoro evoluir até o noivado, até o casamento com a agência, é um processo importante porque é essa aprendizagem que lá na frente vai dar o resultado esperado. Exatamente. Porque a gente brinca lá que o cliente fala qual é a proposta para você trabalhar com a gente. Eu sempre brinco com o cliente que eu apresento a proposta dois meses depois da gente estar trabalhando junto. Porque aí a gente realmente tem uns números para poder fazer, construir o FII que seja mais adequado para o cliente. Normalmente o cliente, eu crio um FII inicial que cubra as horas do entendimento do cliente e depois nós juntos vamos construir a mecânica de trabalho. E o Digitalx, quais são as suas impressões, participação no evento? Bom, para vocês da equipe aí, eu quero parabenizar, parabenizar o Flávio, a Maria, a Ju, vocês todos, porque está fantástico. É impressionante a evolução do evento do ano passado para esse ano. Conteúdo está incrível. Fazia tempo que eu não via o conteúdo bacana como vocês estão apresentando aqui hoje. E fora a dinâmica, né? Que ficou muito confortável você assistir o assunto que interessa. Porque a maioria dos eventos isso existe um conflito muito grande da agenda e também do espaço. E aqui o espaço está belíssimo. Vocês estão de parabéns. É um prazer estar trabalhando com vocês e no ano que vem a gente está junto. Muito bom. E aí eu estou acompanhando aqui esse vídeo na TV Digitalx. Adorei o seu conceito de trabalho e quero marcar um café. Como que eu faço? Você pode me adicionar no Instagram, porque é redes sociais, ou Sérgio Lima, ou na agência S8 Sampa, ou você pode me adicionar no WhatsApp. Posso dar meu telefone já? Pode, claro. 011-976-34-6186. Pode me chamar direto. Fala comigo. Isso aí, marca um cafezinho, né? Isso aí, um café. Gente, mais um vídeo da TV Digitalx ficando por aí. Mas, ó, tem mais conteúdo para você acessar. Fica ligado. E aí, gente, mais um vídeo da TV Digitalx